Vou tentar fazer uma brincadeira aqui. Opa, mais 600, mano, e a predinha também, ó, em 3 dias, de acordo, né, de acordo, não ganhei isso, mas, né, daqui a 3 dias pode ser isso. Lembrando que tem um evento, né, se eu chegar no Platina 1, eu acho, né, eu vou ganhar mais uns prêmios lá ainda. Vem, 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 vem pra live. Pô, mas nesse sentido, dica de compra pra, né, a High Rank, de ranqueada, aí não sei não, hein. Aí não sei se nem indicado aqui pra nós não, hein, mano. Não, mas, pô, Freezy Boys, galerinha lá com, 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 né, uns papilões da vida aí, né, tão fazendo o bonito também. Já tomaram 2-2 lá, hein, filho. Ih, eu esqueci de ver um negócio aqui, calma aí. Tá, Elfo de Vento, ele não vai, não vai fazer nada com a gente não. Pode, né. Ele é o que tá mais rapidinho. Ah, acho que ele vai no Yoga, Yoga tem dente, né, então acho que ele tá seguro. Tá, 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 tá quente, ele tá quente, ele tá quente, mano. Mas a gente, além de deixar ele mais lento, já, né, já vai congelar logo de cara, então, né. Aí é com ele, mano, com ele. Tá, ah, dá pra congelar esse miserável aqui também, a gente congela 3, né. Tá, não era essa nossa não, mas pode ser então. Vai, vai passar a ser agora. Ah, ele já tomou lentidão, né, esse milho vai dar uma dedada só, né, mano. Vamos, vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui, aqui na humildade. O Babilão tá lá, rapaziada, o Babilão tá lá, hein. O Babilão tá lá. O Torre o Anodite, gasta nele, pode gastar, pode gastar. Minha mira é tua, milhão, minha mira é tua. Y pro esse pinguim. Ah, a abelha vai trocando. Só pra ficar ali, só pra ficar ali, mano, só pra ficar ali. Já foi metadinha já, será que ele segura mais um? Foi mais a pedrada ali e a dedada, né. Ah, eu acho que tá de boa, mano. Tá de boa aqui, vamos segurando, vamos segurando. Pô, tudo nosso. Tudo nosso. Passa pra lá, filhão. Agri Grosso. É, eu gastei ali o Shura. Foi a Luna, né, que não precisava. Hum, a Luna não precisava. Ah, mas vamos fazer na boa aqui. Isso aqui vai no golpe. Ô, rapaz, você era pra ter... Ih, rapaz, era pra ter morrido, filhão. Bora lá. Bora lá, toma aqui pra isso. Tudo certo, por enquanto, tudo certo, por enquanto. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Agora que vai ser a vez dele, ele pode tentar algo, né. Então tenta aí, filhão. Contigo aí, Saora. Contigo aí, Saora. Eu não sei, mano, primeira vez eu botei esse time aqui agora e eu só quero ver no que que dá só, mano. E agora vai ser dois Shura naquele ovo ali, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, velho. Mas eu vou muito, velho. Luna, você não tem. Ah, tá. Nossa senhora, velho. Ah, a gente vai ter deixado mais doisinho ali, né. Nossa senhora, que dano horroroso, mano. Que dano feio pra caramba. Tá, a gente ia ganhar por causa dos outros ali, mas o Shura... Ah, não vale não, mano. É... Não, meu, meu. Tem que tá mais upado, né. Mas eu vou... Vou trocar. Vou botar dentro de dragão mesmo, mano. Quanto de speed, mano? 500, 600, 700, 800? Ah, 400, mano. 400. Já vi mais rápido. Já vi mais rápido. Sem zoeira, sem zoeira. O que ele fez aqui, mano? Selou ela? Eu não queria usar ela, não. Quer dizer, eu queria, né. Porque quando eu jogo aqui, mas se eu pudesse ali, ele ia atirar com os caras ali. Pô, ainda sobrou pro Sagita dele ainda. E esse Saga dele tá antes, né, do nosso amigo. Agora tá machucando, velho. E o pior de tudo é que eu tenho que mandar... Tenho que mandar no Milo lá, né. Que ele provavelmente mandou. Ah, não. O Kiki já tinha jogado também? Poxa, eu tô maluco. Poxa, eu tô maluco. Que loucaço, broda. Que loucaço. Mas mesmo assim, acho que ela jogou, né. Gastou dois ali, sobrou umzinho pra ela. Aí jogou aqui no Milo. Eu vou aqui então, rapaziada. Soltou, não. Se pega, pega, hein. Vamos vendo, vamos vendo isso aí. Vamos vendo isso aí, Sagita. Morri. Pegou um ali, selou. Pegou dois, dois lá no final também. É, eu tô meio que livre, mano. Tô de boa. Só que agora ele tem um Saga. E acho que a Luna vai de base, sem a gente ter usado ela. Escondeu-lhe o Lomininito. Mas depois dele jogar, ele ganha um contador. Então a gente congela ele. Só que, só que ele vai tacar duas agora? Não, não pode, né. Não pode. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, né. Ah, mandou duas pro Saga mesmo. Meu amigo, jovencito. Tá, vamos continuar aqui. A gente pode esconder lá. Tem um dente, filhão. Tu tem dente, filhão? Espero que tenha. Cadê seu dente? Tá em casa? Ué, Barrafula, tá com raivinha, mano? Tá com raiva não, velho. Tá com raiva não, mano. Fica com raiva não, mano. Eu tenho dente, rapaz. De dragão. Tá maluco? Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Tá louco, mano? Meus bonecos 70 aí, ó. Ah, tu também tem, né? Vejo que é um homem de cultura. De cultura. Não, se ele tirou o meu chura, então o chura dele tá um bicho, né? Tá um monstro. O chura dele tem que tá assim, ó. Pra ele, pra ele, né? Achar legal. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Ah, ele tem 4 de energia. Vai vir agora um chura e um saga. Acho que ele vai deixar pro saga. Vai deixar pro saga. E eu não posso fazer muito perante a isso, não. Mas estamos lentos, hein, mano? Estamos lentos, hein? Ele matava, mano. Se esse cara bate em mim... Deixa eu ver qual cosmo ele tá usando. Obrigado pela cura aí, parceiro. Ah, ele não tá de corrente. Quer dizer... Não, melhor pra mim, né? Melhor pra mim. Mas se ele tivesse de corrente, que é o que eu uso, aí ele mata não mais, velho. Inclusive, na próxima já é caixa já, né? Tá, ele já tá com 4 ali. Não, não vou ligar pra ele, não. O milo dele que tá antes ali, mas a gente vai dar uma dedada nele também, né? Então, sei lá, isso aqui vai... Acho que na próxima até o fim ele vai dar uma matada ali, vai não? Uma matadinha de leves no meu milo. Tá, eu tenho que proteger pra eu poder tacar as duas na próxima. Manda dois lá. Esse aqui fica pra depois. Lentidão nitu. Tem dois aqui, tem dois lá. A gente vai congelar aqui, mas sem motivo, né? Tipo, sem um Ayora socando. Mas pelo menos depois ele vai perder um turno, né? A gente vai batendo com o milo ali pra... Não é não, mano? A June dele é rápida, vai perder o cipózinho ali, filho. Quero saber de nada. O cara é doente, velho. É pra deixar ali dar uma dedada free não, né? Vou ficar perturbando ele ali. Saiu da pepita! Vai bater! É gol! Eita! Eita! Como é que tu tira o meu Ushura, velho? Meu Ushura é humildasso. Tem só três mil ataques a menos que o seu, velho. Aí tu faz uma dessas, filho. Você tá é louco. Pegou no milo as três, mano? Parece, parece. Por aqui, vai. Escondeu o legal, escondeu o legal, mano. Hoje ele tá, né? Tá lá, tá preparado, tá preparado. Dá lentidão aqui por não tomar duas, né? De graça. Congela lá, congela aqui, congela tudo. Daí! Vá! Agora você viu quem é o danoso do time, né, filho? Agora você viu, né? Tarde demais. Não bane meu Ushura se eu estiver brincando na ranqueada. Deixa eu jogar com os caras que eu tô brincando, mano. Fala sério, fala sério. Salve aí, ô Fekarbe. Belo time, mano. Fiquei com medo, fiquei com medo. Fiquei com medo, fiquei com medo. Olha o milo que ele deixou jogar, mano. Olha esse monstro aqui, mano. Olha esse monstro, mano. Na verdade, é a velocidade, né, que ele tem. Eu milo, eu tirei uns 500 de ataque pra botar speed nele, mano. É nóis, é nóis. Olha o bicho aí, rapaz. Sete. Sete capas. Só que tá nível 5 lá, né? Skill. Raiozinho no 3. Esse aqui é pesado. Esse aqui é maneiro, esse aqui é maneiro. Esse aqui não deu pra gente ver nada não, nessa vez não, rapaziada. Botei de Narciso. Uma vez que eu consegui soltar, né? Mas nessa vez ele não tinha tomado muito dano na corrente, não. No alvo, não, mano. Ele tava com pouca vida, mas não tava com dano acumulado na skill. Mas o Churinha deu pra ter uma ideia, velho. Vai valer a pena a gente fazer o nosso, né? O Chura do cara tava com 9 mil, né, mano? Tava indo pra 9? Tava com 9, né, mano? 9K, eu acho, o ataque dele, mano. 9 ou 8? Sei lá, mano. Eu não quis deixar ele jogar muito, não. Na verdade, ele não quis jogar. Meu Chura tá de Martim Pescador. Ah, eu carreguei as skills dele, velho. Por isso que eu estranhei, mano. E alá, mano. Meu Chura tá igual do cara e eu e eu falei mal do dele, mano. Caramba, velho. É porque eu carreguei a skill aqui, Dayload. E tava a build do Chura de fazer chefe, sei lá, mano. Caramba, então o dano dele ia ser mais legal ainda. Por isso que eu tava falando, que eu queria bater em quem tinha a vida cheia, né? Tava louco, eu tava louco. PVP com Orfeu. Não, meu Orfeu tá paradaço no tempo. Eu ia upar ele. Peguei o Shum Divino. Aí foi o Shum Divino. Tá no 80 ali com esse livrinho. Olha lá. 5 estrelas, 63, mano. E upar ele. Terminei de pegar o papi. Então agora vai tudo no papi, mano. Já tá preparado. Amanhã a gente tem um papilão nosso de cada dia. Nos Dayloads. Não sei quantos livros eu tenho. Vou olhar aqui agora. 5, 5, 10. 11, 12. Dá pra começar com um papi legal, né? Aí amanhã o nosso já fica já papilão 80, 44 milhões já. Já tem uns livrinhos ali pronto. Só chamar ele, mano. Só chamar ele. Como é que esse cara tá de oitavo, mano? Ah, tá. Ele, né? Tem um oitavo legal. Tem um oitavo legal. Tem um oitavo legal.